Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao livro de Gênesis, capítulo 16 e capítulo 17. Mas antes eu te peço, se você está gostando dos vídeos, se está sendo relevante para você, eu te peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Estamos trazendo vídeos novos por aqui toda semana, combinado? Então vamos para o vídeo. Capítulo 16. Agar e Ismael Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lidera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão entendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia a Agar. Ele possuiu o Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desespero para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe. Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela. Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo. Multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Beréd foi chamado de Ber-Lain-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17 A Aliança da Circuncisão Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e será íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como a aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão, guardei a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre você serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tantos nascidos em sua casa, quantos que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus. Permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você chamará de Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei plorífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos na sua casa e os que foram comprados. Todos os do sexo masculino de sua casa e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha treze. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Bom gente, então é isso. Vamos ficando por aqui em mais essa passagem de Gênesis. E se vocês estão gostando, se vocês querem deixar alguma palavra para a gente, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder todo mundo que deixar alguma palavra lá para a gente. Tudo bem? Então é isso por hoje. A paz do Senhor para vocês.